Muita gente está perguntando por que o apelido McLaren. Explica para o pessoal, então. Lucas, então, o McLaren aconteceu num jogo Santos e Vitória da Bahia no Campeonato Brasileiro em 91. E naquele ano, Lucas, o Campeonato, assim como 92, foi disputado o Brasileiro no primeiro semestre. Foi invertido, né? E a temporada da Fórmula 1, também a logística dela saía da América do Sul, Europa e acabava na Ásia. Quem é mais velho lembra das corridas na madrugada, né? Sim. E nesse sábado, o Ayrton Senna tinha feito a pole position para o GP do Brasil. Ele nunca tinha vencido no Brasil. E aí o Senna ganhou, ele fez a pole position. E na tarde eu fiz um gol, homenageei o Ayrton Senna. Eu já estava artilheiro brasileiro. Eu tinha feito gols homenageando um monte de gente, né? Eu sempre fui um cara irreverente nas comemorações. É, o pessoal falou aqui já. E daí eu conversei pelo Terceiro Tempo, pela Rádio Globo, com o Milton Neves lá no Terceiro Tempo, na Jovem Pan. E aí batemos um papo e tal. O Ayrton Senna estava lá na Interlagos e tal, como ele fazia, era comum. E, Lucas, eu nem vi a corrida, para ser sincero, porque aos domingos eu tinha os filhos pequenos, a barba do pau. E hoje eu tenho o Matheus, que é um ano que engravidou aí, em 95, em São Paulo. E a gente tinha o hábito de ir para o Guarujá de manhã, nos domingos, quando a gente jogava de sábado. Pegava o pessoal que era casado para a gente... Era uma praia um pouco mais tranquila. Então, a gente ia lá, passava o dia, tinha amigos lá que tinham casas lá. Aí, quando eu voltei, no final de tarde, o Ayrton Senna tinha vencido a corrida e tal. Aí nós viemos à praia, comemos alguma coisa, fui para casa. Já tinha umas dez ligações, a menina que trabalhava com o nosso lado. Ligou um monte de gente atrás de você aqui. Aí, cheguei em casa, tomei um banho, tocou o telefone do pessoal da Jovem Pan Terceiro Tempo. Falei, o Milton Nézio quer falar com você. Eu falei, fala, Milton, que absurdo. E a gente tinha essa intimidade. Falei, ó, aquele gol seu deu sorte. É aquele gol, Maquilá. Deu sorte. Fica aí que você vai participar no Terceiro Tempo. Porque, no domingo, à tarde, foi o Palmeiras e São Paulo. Então, depois, entrei no Terceiro Tempo e tal. E aí, falaram, o homem que mudou a história do GP do Brasil. E o Senna ganhou a corrida. Corria pela Maquilá e veio daí. E o que aconteceu? Eu fui artilheiro do Brasileiro, aquele ano. E o Senna foi campeão do mundo. Então, quando a corrida foi para o Europa, as corridas eram pela manhã. O Senna ganhava uma corrida. Na tarde, eu fazia um gol. Então, o time ficou uma dobradinha. E o Senna foi campeão do mundo. Foi maravilhoso. Ele depois voltou a vencer no Brasil em 93. Mas aí, pela escuderia, o gol veio daí, né? Um ano maravilhoso na minha carreira. E me remete a esse tempo saudoso e gostoso. E tem essa associação à Maquilá e por conta disso aí. Então, foi assim, um momento especial. E sempre eu conto essa história. Me emociona. Porque você viver esse período é muito bom. E você tinha que ter virado um garoto propaganda da Maquilá aqui no Brasil. Não dava, não? Nunca surgiu esse papo, não, Paulinho? Não. A gente não era tão midiático assim, né? É verdade. Hoje, né, Lucas? A gente não tinha o acesso. Hoje, todo mundo conversa com todo mundo. Eu estou super achando legal essa questão da live. Eu posso estar falando face a face com você. E no nosso tempo, era no telefone. Era gravado na fita cassete. Então, não tinha essa proximidade, né? Hoje, você fala aqui, milhares de pessoas podem te ver, né? Muitas pessoas podem ver e ver esse trato direto. Nós não tínhamos. Às vezes, era uma entrevista gravada. Tinha pouca coisa ao vivo, direto, assim, nas televisões. O que era ao vivo mesmo era futebol, como ainda é hoje. E as transmissões pré-jogo, pós-jogo, essa maneira como a mídia trabalha hoje, não tinha, porque a gente era... Eu era muito visto em edições de esporte e em jornais, né? Então, não tinha a fala, era só a foto, né? Eu era muito jovem, né? Legenda Adriana Zanotto